A CIDADE NO BRASIL 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 Vejo um jardim. Vejo um jardim com lírios. Vejo um jardim com lírios e uma planta. Verde, amarelo, branco, amarelo, verde e roxo. Isso, muito mais bonito. É como se viesse uma imagem, o outro vai compondo como se fosse um mosaico. Um jardim com lírios e um jardim com lírios. Um jardim com lírios e um jardim. Obrigado.